Oi, amiga, e sejam bem-vindas a mais um vídeo. Bia Lobo aqui, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho, bater papo e responder as perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Inclusive, se você me acompanha por aqui e ainda não me segue por lá, tá aqui embaixo, já me segue, que nós precisamos estar conectadas em todas as redes sociais possíveis. Como eu falei, vai ser um vídeo de perguntas e respostas, e perguntas aleatórias sobre a minha vida pessoal, cronograma capilar, academia, tudo, tudo, tudo que vocês querem saber. Inclusive, amiga, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar nos comentários pra eu saber e poder trazer mais vídeos, assim, de perguntinhas e respostas. E é até bom que a gente acaba se conhecendo cada vez mais. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda, já se inscreve aqui no canal. E se gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like a qualquer hora, no momento que você quiser, mas não esquece. Vamos à primeira pergunta, que é da Milena. Como manter o cronograma alinhado com a academia? Sinto vontade de lavar o cabelo todos os dias depois do treino. Eu também, Milena, eu te entendo. Mas eu vou te dar uma dica aqui agora, que vai te salvar. Quando é dia de treinos inferiores, tudo que é quadríceps, tudo que é essa parte aqui de baixo, que eu sofro muito, eu sei que eu vou suar muito. Então, nesses dias, são os dias que eu já vou lavar o meu cabelo normalmente. E nos dias que eu malho superiores, são os dias que eu suo menos. Então, eu consigo fazer um penteadinho igual esse aqui, que ontem eu fui pra academia e fiz esse penteadinho. Inclusive, tá aqui, ó. Todo cheio de frizz ainda, mas eu consigo segurar mais o meu cabelo. Se eu for com ele solto e malhar e suar muito, 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 aí, meu amor, não tem como. Eu vou ter que lavar todos os dias. E se você sentir a necessidade de lavar o seu cabelo todos os dias e quiser lavar também, não tem problema nenhum, gente. Nesse mundo de cuidados com o cabelo, tem muitas inverdades. E tem muita gente que quer ditar regras sobre cuidados com o cabelo. Quando, na verdade, cuidados com o cabelo é algo muito pessoal. É algo muito flexível também. Tem épocas que eu lavo o meu cabelo todos os dias, principalmente no verão, quando eu sinto essa necessidade de lavar. Meu cabelo não sofre por isso. O que você pode fazer também pra amenizar o impacto do shampoo nessa, essa são detergentes que, às vezes, acaba dando uma ressecada no cabelo, é fazer o uso do pré-pull nas lavagens, aumentar o uso desse pré-pull. Por exemplo, se eu lavo o meu cabelo três vezes na semana, eu faço pré-pull de uma a duas vezes nas lavagens que eu faço. Mas se eu lavo todos os dias, eu faço aí pelo menos o pré-pull três vezes na semana. Então você consegue ir flexibilizando isso. Se você faz o uso da máscara, vamos supor, vamos montar aqui. Na sexta-feira, e aí você lavou o seu cabelo segunda, terça e quinta, e na sexta você não quer lavar, você pega aquele dia de tratamento que você tinha na sexta, coloca pra quinta, ou pro outro dia que você lavou, entendeu? Você consegue mexer nisso. Gente, o cronograma é algo super adaptável, super flexível, super personalizado, e de acordo com a sua realidade. A Ingrid perguntou, Oi, Bia, sua linda. Corro o método anticoncepcional que você usa. Sou de Recife e amo te seguir. Um beijo, Ingrid. Que bom ter você aqui. Então, gente, esse assunto aqui, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mas eu já vou responder a sua pergunta agora. Eu até uma semana atrás estava usando o método normal de pílulas anticoncepcional, que a minha ginecologista passou pra mim. E assim, estava funcionando até então, eu já fazia uso há três anos. Só que de um tempo pra cá eu tinha sentido alguns sintomas que eu não estava sabendo identificar que eram do anticoncepcional. E eu preciso fazer um vídeo só sobre isso, até mesmo pra alertar vocês sobre os riscos, sobre efeitos colaterais, que a gente já ouvei várias pessoas falando, mas tem algumas coisas muito específicas que às vezes a gente acha que são normais, mas não são. Exemplo, de um tempo pra cá eu estava sentindo muita tristeza, mas uma tristeza, assim, excessiva, angustiante, depressiva, mesmo, há meses. E eu não estava sabendo identificar da onde estava vindo isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, e é uma coisa minha. Eu nunca tive pensamentos e essa angústia como eu estava tendo. Tristeza a gente tem normal com as situações da vida, mas quando a tristeza se torna uma constante, sem nenhum motivo, aí tem alguma coisa errada. Óbvio que tem que ver se são realmente outros fatores aí, ou talvez uma depressão, mesmo em situações da sua vida, ou que você desencadeou uma depressão. Mas eu sentia uma tristeza muito grande entre várias outras coisas, dor de cabeça, enjoo demais, dor no estômago, inchaço, e todas essas coisas, que já vem escrito na bula. Às vezes a gente acaba não lendo a bula dos remédios, mas principalmente desses remédios hormonais, contraceptivos e tudo mais, a gente tem que observar. Eu sou muito atenta, porque meu ciclo é muito certo. Então qualquer coisinha assim, diferente no meu corpo, eu já fico ligada. O que pode ser isso? Olha, isso aqui tá diferente. Então, sabe? Eu sempre fico ligada nessas coisas, eu sou muito pilhada nessas coisas. Então eu fiquei um mês sem tomar, no mês passado eu fiquei um mês assim, direto. Eu falei, ah, vou parar um pouquinho só pra, né, ver como meu corpo vai reagir. E eu tive um mês bem bom, assim, bem produtivo, eu fiquei mais viva, literalmente, me sentia mais viva, mais disposta. E até falei com o marido, eu falei assim, nossa, minha TPM nem fui forte esse mês, porque, minha filha, quando eu fico irritada, eu fico irritadíssima. Depois disso, eu falei, ah, vou voltar com o meu remédio. Eu me senti muito bem, mas eu não conseguia identificar, sabe, que era de fato o remédio. Só que eu tava numa fase boa e, ok. Quando eu comecei e voltei, depois desse mês, quando eu voltei a tomar, eu senti assim, menos de uma semana, já aquela sensação ruim, aquela angústia, aquela dor no estômago, a dor de cabeça, o inchaço, tudo junto. E eu falei, cara, não é possível. É o remédio. E aí, eu fui pesquisar e eu vi que várias outras meninas também têm esses sintomas. Não achei muitos vídeos sobre isso, mas achei alguns que, pra mim, foram, assim, importantes, porque são as mesmas coisas que eu estava sentindo. E eu já peguei o contato de uma ginecologista aqui em Lisboa pra ir na consulta e conversar com ela. O que a gente pode fazer pra alinhar, mas eu não quero mais tomar, gente, o anticoncepcional. Assim, me ajudou muito, porque na questão de cólica, eu tinha cólicas muito fortes e depois que eu tava tomando, diminuiu, assim, drasticamente. Tenho um pouco de medo disso voltar, sabe? Mas, assim, o mal que tava me fazendo nesse sentido de tristeza, irritabilidade, inchaço, dor de cabeça, enjoo, não compensa. E sim, tem várias outras formas de você se prevenir sem ser enchendo seu corpo de hormônio, sabe? Próxima perguntinha é da Gleice. Ela perguntou qual o melhor tipo de escova pente para cabelos cacheados? Gente, eu já usei todos os tipos de escovas e pentes possíveis. Inclusive, o pente largo é muito indicado pra quem tem cabelo cacheado. Só que a escova é a que eu mais me adaptei e é a melhor escova que eu já usei. E, assim, eu compro, recompro e eu acho que vai ser a escova da minha vida. É da Tangle Teaser. Tem a rosinha e tem a roxinha também. A rosinha é mais pra cabelos finos e a roxinha é pra cabelos cacheados, cabelos mais grossinhos. Então, ela tem as cerdas um pouquinho mais firmes e essa aqui, rosinha, tem as cerdas um pouquinho mais flexíveis, sabe? Eu me dou melhor com essa pra cabelo fino porque o meu cabelo é fino, realmente. Mas eu comprei essa outra roxinha que é pra cabelo cacheado, mas pra testar também. É uma escova um pouquinho cara, principalmente no Brasil. Aqui é muito mais acessível, mas no Brasil ela é um pouquinho cara. Porém, quando eu comprei, eu comprei no Brasil, eu fiz esse investimento e pra mim valeu muito a pena. Primeiro que ela desembaraça o cabelo super fácil no banho. É ideal desembaraçar no banho mesmo. Então, quando eu passo o condicionador, eu já desembaraço o meu cabelo ali. O cabelo não cai quase nada, não quebra quase nada, não puxa o cabelo. Aquela sensação que a gente tem de ficar penteando assim, ela não dá essa sensação. Então, eu recomendo essa escova pra todo mundo. Só quando você conhecer que você vai entender. Inclusive, eu vou ver se eu acho o link dela, eu já deixo pra vocês também na descrição do vídeo. A Aline perguntou, fiz a transição, mas não me gosto com cachos. O que fazer? Aline, primeiro que a transição é algo muito difícil. E eu falo não porque eu passei, porque eu não passei pela transição, mas eu acompanhei de perto a transição capilar da minha mãe e ela cortou o cabelo bem curtinho e ela teve vários problemas com autoestima, de não se sentir bonita, de não se encontrar, porque por muitos anos ela alisou o cabelo dela. Hoje ela continua com o cabelo cacheado, mas até chegar no cabelo dela como está hoje demorou muito, foi um processo e hoje ela é completamente apaixonada pelo cabelo dela. Eu também fiz o cabelo da minha mãe, é muito lindo, ela é muito linda. Óbvio que como você falou aqui, você já passou pela transição e você não tá gostando. Se você se preferir com o cabelo liso, faça isso. A gente tem que entender que cabelo não é uma ditadura, não é porque você nasceu com o cabelo x, que você tem que ficar com esse cabelo x, que se você não fizer isso, você tá errada. Eu sempre vou inspirar e incentivar vocês a passarem pela transição e a conhecer o cabelo de vocês porque tem muita gente que nem sabe como é a curvatura porque há tanto tempo alisando, nunca viu o cabelo de fato. Então se você tiver essa experiência de você realmente conhecer o seu cabelo e saber se você gosta de você assim, é muito importante. Então eu indico sim que todo mundo que quiser, óbvio, passe pela transição capilar. Tenha paciência porque o cabelo muda muito nesse processo. E eu não sei se você já faz cronograma, mas também comece um cronograma capilar que ajuda muito na estética do cabelo, na maciez, no brilho. E que você precisar e tiver dúvidas também de produtos ou qualquer coisa, me chama lá no Instagram que vai ser um prazer te ajudar. A Kátia mandou o seguinte, gostava de investir em material de gravação. Pode fazer um tour pelos seus equipamentos, programas. E a Cheyenne também coloquei em conjunto aqui. Quais editores de vídeo você usa? É de uma qualidade surreal. Muito obrigada, Cheyenne. E Kátia é a maravilhosa do skincare. Inclusive, já sigam ela lá que ela dá várias dicas de skincare. O conteúdo dela é bem legal. Então, vamos aos meus equipamentos. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo também só sobre isso e eu mostro detalhes de cada um, mas aqui eu vou citar só o que eu uso mesmo. O celular, que é o 12 Pro Max, o iPhone 12 Pro Max. A câmera é a Sony ZV-E10. Eu adquiri ela em janeiro desse ano e é muito maravilhosa. Primeiro que ela é compacta, então eu consigo elevar ela e manusear muito bem. E a lente que eu uso é a Viltrox 23mm F1.4, se eu não me engano. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo também pra vocês. O microfone é da Rod, eu acho que é assim que fala. Rod, Rod. E eu não lembro agora o modelo, mas eu deixo também aqui e deixo na descrição. E o editor que eu uso é o CapCut só, tá? Editor de vídeo é só o CapCut, tanto no celular quanto no iMac. Eu também, pra editar meus vídeos, uso o iMac e eu tenho nele baixado lá o CapCut, mas em qualquer contador você consegue. A Olga perguntou, o seu cabelo é castanho escuro ou preto? A cor é natural? O cabelo é castanho escuro. Por muito tempo, eu pintei o meu cabelo de preto. Não sei por que tive esse surto, mas eu pintava o meu cabelo de preto e hoje em dia, assim, deve ter o quê? Uns 4, 5 anos que eu não pinto e ele tá na cor totalmente na próxima. Oi, me diz o nome do seu devocional. Eu li uma página que você postou e gostei bastante. Vocês ficam doidas com o meu devocional e é esse livrinho aqui, Café com Deus Pai. É um livro auxiliar no devocional porque o principal livro do seu devocional é a Bíblia. Posso compartilhar também com vocês o passo a passo do meu. Mas esse livro me ajuda muito porque ele traz temas que batem muito com a realidade e com coisas que a gente tá passando no momento. E tem ali os textos base bíblicos pra você colocar e ter um embasamento e ter uma introdução, né, pro seu devocional. E esse livro é muito maravilhoso. Ele tem aqui os dias de cada mês e uma mensagem e um tema ali pra cada dia com a leitura bíblica também. E é muito bom esse livro. Muito, muito, muito. Mas assim, como eu adquiri ele no ano passado, eu comecei de junho e fui até o final. Esse ano eu já comecei de janeiro e já passei de junho de novo e tô lendo as mesmas coisas. Mas a gente não lembra, gente. A palavra, ela se renova. Então todos os temas são relevantes e são atemporais. Então esse livro aqui eu posso ler, reler, ler, ler, ler todos os anos que sempre vão ser temas interessantes e que vão se encaixar de alguma forma no momento que eu tô vivendo. Então eu acho que vale muito a pena o investimento nesse livro aqui. Se você tá no Brasil ou se você tá aqui em Portugal que agora tem na Amazon Espanha, fica a indicação aí pra vocês pro devocional. A Elza perguntou Já recebe alguma renda da internet? E não como eu gostaria mas mais ou menos por quê? Não recebo nenhuma renda diretamente, por exemplo, aqui do YouTube ainda meu canal não é monetizado. Então se você puder assistir todos os vídeos desse canal deixar um comentário deixar o vídeo rolando mesmo que você já tenha assistido já vai me ajudar bastante porque eu não bati as horas ainda pra conseguir monetizar o meu canal. Então todos os vídeos que eu faço aqui são um investimento e eu realmente gosto de fazer e compartilhar com vocês mas eu não recebo nada por isso por enquanto. No Instagram também não recebo nenhum valor do Instagram que eu faço através do Instagram eu consigo alguns trabalhos de cabelo com marcas, produtos e tudo mais então isso é muito interessante mas é algo também assim muito oscilante sabe? Uma hora tem, outra hora não tem uma hora tem, outra hora não tem nenhum então isso me causa às vezes um pouco de ansiedade mas eu tô sempre tentando melhorar o meu conteúdo criar coisas que realmente vocês gostem engajem pra que isso seja uma realidade pra que eu viva realmente da renda de internet que por enquanto não tá acontecendo mas eu creio que em breve sim A Gabi perguntou qual o teu tipo de pele? Queria comprar os produtos que usas mas não sei se são adequados na minha A minha pele atualmente é mista eu tenho algumas zonas que são mais oleosas mas por muito tempo ela foi muito oleosa eu acho que a questão também do anticoncepcional influenciou nisso mas o skincare também então minha pele tinha muito cravinho muita acne depois que eu comecei o skincare minha pele já deu uma melhorada assim bizarra e depois que eu comecei o uso do anticoncepcional melhorou nessa questão da oleosidade na minha pele os produtos que eu uso eles não são muito específicos assim como posso dizer é porque gente pele é uma coisa que muda muito eu diria que todas as peles são de certa forma mistas porque depende muito da época tem época que tá muito calor a sua pele vai ficar um pouquinho mais seca ou mais oleosa e cada pele responde de uma forma sabe? então assim minha pele também depende muito da época então eu tenho produtos que são pra pele acne por exemplo que é pra quando minha pele tá muito oleosa eu preciso de um produto que seja mais secante eu tenho produtos pra pele seca que não são produtos oleosos eu não gosto de produtos oleosos assim no sentido de deixar a pele encebada sabe? sempre prezo por produtos não comedogênicos são produtos que não causam esses cravinhos comedões que são chamados na pele então eu tenho produtos pra pele seca que são muito bons principalmente os da CeraV eu tenho produtos pra pele mista então assim gente eu tenho pra todos os tipos depende muito da época e como minha pele tá os produtos que eu indico da The Ordinary lá no meu Instagram e os produtos que eu indico assim no geral no meu Instagram são pra todos os tipos de pele sabe? o protetor solar que eu uso é bem sequinho os produtos que eu uso são pra controlar a oleosidade mas sem ressecar o hidratante que eu uso é um hidratante que é bom pra todos os tipos de pele então de certa forma dá pra todos os tipos de pele mas é bom você também testar e conhecer mais sobre o produto posso trazer também resenhas sobre cada um desses produtos sobre composição e tudo sobre esse assunto tá? que eu também sou a louca do skincare adoro falar sobre isso a última perguntinha da Thalita meu cabelo não cresce como faço para ele crescer? e essa pergunta aqui será tema do próximo vídeo porque eu preciso falar com vocês de crescimento capilar de um sistema que funciona de fato pra crescimento capilar que foi o que funcionou comigo e muita gente acha que meu cabelo e meu crescimento é maravilhoso é minha genética meu cabelo cresce demais mas gente meu cabelo sempre demorou muito e até hoje ele não tem um crescimento super uuuu mas com o tempo e com o sistema que eu montei e que tem o cronograma e que tem outras coisinhas que eu vou falar nesse vídeo eu vou conversar com vocês e eu vou dar pra vocês eu vou entregar pra vocês o passo a passo que eu fiz e que funcionou pra mim que não tem como não funcionar pra você a não ser que você tenha algum problema hormonal ou alguma outra coisa que você precisa resolver por fora mas se tiver tudo certinho você seguir esse passo a passo seu cabelo vai crescer como nunca então se você que assistiu tem interesse no vídeo de crescimento capilar já deixa o seu like aqui porque batendo 150 likes eu solto já o vídeo falando só sobre esse assunto dedicado a isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tenha conseguido solucionar claramente todas as dúvidas de vocês e se vocês quiserem mais também como eu falei não esquece de deixar aqui que eu vou gravar vários outros porque perguntinhas e dúvidas sempre vão ter e eu vou sempre amar solucionar elas pra vocês muito obrigada por assistir um beijo meus amores e até o próximo vídeo tchau